Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. As escolas públicas de todo o país vão receber recursos para apoiar o desenvolvimento de projetos de incorporação de tecnologias digitais na educação básica. Um investimento que agrada aos professores e aos alunos também. É na internet, no laboratório de informática de uma escola pública de Brasília, que a Milena aprimora o que aprende na sala de aula. Tudo que a gente aprende em sala nem sempre fica muito na memória. Normalmente a gente vai na internet, no youtuber, pesquisar, então a internet é muito importante para o nosso estudo. Já para Flávio, o laboratório de informática é fonte de conhecimento. Eu acho, sim, importante o laboratório de informática que acaba diminuindo a ponte entre o aluno e o conhecimento. E o professor deles concorda. A tecnologia é muito útil. Novamente, não substitui o professor, ao contrário, soma com ele e eu acho que os alunos gostam. Os alunos sabem muito da tecnologia, eles aprendem muito. Eles vão catando aqui, mexendo a colar, então eu acho fundamental o uso da tecnologia. Mas para isso é necessário infraestrutura com computadores, conexão de banda larga e professores orientados. Infraestrutura que o Ministério da Educação, através do programa de inovação, educação conectada, pretende levar para 146 mil escolas públicas de todo o Brasil até 2024. Nós estamos com uma previsão de 200 a 205 milhões para a fase de indução. Nessa fase, nós vamos atender 22 mil escolas com conexão terrestre e 6 mil escolas com conexão satelital. Então, nesse primeiro momento que nós fizemos esse recorte, esse recurso está disponibilizado para, já está disponibilizado para essas escolas. Destas 22 mil escolas selecionadas pelo Ministério da Educação para as primeiras fases do programa, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai adotar até 10 em 5 estados para participar de um projeto especial. Durante dois anos, serão monitoradas e avaliadas por especialistas. Para isso, o Fundo Social do Banco e parceiros farão investimentos de mais de 20 milhões de reais. O objetivo é multiplicar as boas ideias. Os estados que aderiram ao programa do MEC devem apresentar propostas de projetos até o dia 15 de maio. Os detalhes estão na página do BNDES na internet. Todos os estudantes da última série do Ensino Médio de Escola da Rede Pública não vão ter que pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. Mesmo quem não pediu a isenção antes, agora vai contar com a gratuidade automática ao se inscrever na prova. As inscrições para o Enem são feitas exclusivamente pela internet, na página do participante, e elas vão até às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília, do dia 18 de maio. Mais benefícios para o bom pagador. Para isso, foi criado o novo Cadastro Positivo. Hoje, ele é uma opção para o consumidor. Mas um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira quer tornar a iniciativa obrigatória. Assim, milhões de brasileiros vão poder usar o histórico para ter uma nota que reduza o custo dos empréstimos. Hoje, este número, ele é formado essencialmente para a absoluta maioria das pessoas pelas suas informações negativas. O que o Cadastro Positivo faz é garantir que este número também levará em conta as suas informações positivas, quando você pagou em dia e quando você adimpliu. A analogia que eu gosto é, hoje o sistema, para a maioria das pessoas, é como se a sua nota na escola fosse dada só pelas vezes que você deixou de fazer a lição de casa. E não pelas vezes que você fez a lição de casa em dia e você foi bom aluno. Agora, a sua nota para a maioria das pessoas será composta tanto pelas vezes que você, como já é hoje, digamos, deixou de fazer a lição de casa, ficou negativado, como pelas vezes que você cumpriu as suas obrigações em dia. O texto base foi aprovado, mas as principais alterações ainda dependem de confirmação na próxima semana, quando serão votados os destaques e as emendas às propostas. Para o governo, o novo Cadastro Positivo vai beneficiar os consumidores com taxas de juros e condições de financiamentos melhores. As instituições financeiras também ganham, com riscos menores de inadimplência e fraudes. As empresas concessionárias de aeroportos, ferrovias e rodovias que estejam com dificuldade de pagamento das obrigações contratuais vão ter a alternativa de passar por relicitação. O governo vai editar um decreto para regularizar o processo. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Olá, Ney. Bom dia. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos. Pois é, Thaísa. Em uma reunião ontem aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente Michel Temer, o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, e o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, foram definidos pontos importantes desse processo de relicitação. A medida vai garantir que empresas administradoras de rodovias, portos e aeroportos que estejam em dificuldade para cumprir com as obrigações contratuais possam continuar a oferecer serviços fundamentais para a população. Nos próximos dias, o governo vai publicar um decreto regulamentando esse processo. Segundo o ministro dos Transportes, várias empresas demonstraram interesse, mas antes elas vão passar por um processo de avaliação. Nós vamos assistir agora a um trecho da entrevista do ministro. Precisa que as concessionárias entrem com o pedido. Nós temos a sinalização de algumas concessionárias rodoviárias que já manifestaram interesse no processo de relicitação, especificamente nós temos a BR-163, a BR-040, mas isso para a requalificação depende da avaliação das agências para poder identificar se elas vão estar aptas para poder participar do processo ou não. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho